Esse ano, Milton, o quebra-quebra de lojas. Eu não sei se você tem lojas aí na região central da Paraíba, que é o lugar mais caro normalmente das cidades, onde o cara paga um aluguel pauleira. O cara não aguenta três meses. O ano está começando para o consignado em abril. Já vou responder a pergunta, quando eu pego a margem aqui? Muita gente perguntando, socorro, Melo, aqui. Quando podemos usar a margem? Eu já vou responder. Mas primeiro, deixa eu contextualizar. O que aconteceu da margem de cinco vir e encher o cofre das lojas no ano passado, aconteceu agora que acabou com o cofre. Então, o cara que é vislumbrado, que não é empreendedor, que não faz um caixa, que não sabe o que é um fluxo de caixa, um capital de giro, ele que não sabe isso, que ganhou um dinheiro bom e trocou de carro, comprou uma chácara, esse cara hoje, Milton, ele fechou a loja dele, ele demitiu o funcionário e ele está numa quebradeira, de verdade. Então, a gente que já é um pouquinho... Eu tenho seis anos de ramo, o João é muito mais macaco velho do que eu, ele sabe como é que é. O mercado do consignado é uma montanha russa, assim. Ele te joga lá em cima, depois você começa a cair, 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 quando você está quase se espatifando aqui no chão, aí ele dá uma subida de novo. Só que isso não precisa ser assim. Haja emoção para o coração de quem tem 70 anos, 80 anos. Para o lojista, tudo bem. O lojista se vira, se ferre o lojista. Mas a gente está preocupado com o aposentado, porque do jeito que oscila para o lojista, oscila também para o aposentado. Num ano ele tem dinheiro, num ano ele ajuda o filho, num outro ano ele não tem nada, ele não consegue comer, ele tem que pedir ajuda para o filho, que às vezes foi ajudado por ele, mas não ajuda ele. A gente sabe como é que é. Na hora do filho pedir ajuda para o pai, é uma coisa, na hora do pai pedir ajuda para o filho, é outra. Então, são essas coisas que a gente está aqui para cortar. Então, o Sandro foi muito feliz na explicação da MP. Não existe uma medida provisória que torne algo definitivo. Até fiz essa pergunta para ele. Provisório e definitivo são antônimos. Eu e o Milton somos jornalistas, estudamos bem o português. Então, não existe um provisório que deixa alguma coisa definitiva. E aí, vai deixar a medida provisória fluir agora, e vamos continuar na luta, não vamos fazer o que a gente fez da outra vez, que foi deixar acontecer a queda da MP. Vamos trabalhar durante a vigência da MP para que isso realmente fique definitivo e não crie mais esses dramas como a margem de cinco criou para o aposentado esse ano. Mas a boa notícia é que está resolvido. A MP vai ser publicada. Isso a gente já tem a certeza. O Onyx Lorenzoni já deu a palavra. Ele é um ministro. Ele não pode voltar atrás da palavra dele. Não pegaria bem, nada bem. O próprio Bolsonaro já sinalizou. Nós temos essa informação. e o presidente do INSS avalizou. Então, os três principais envolvidos já avalizaram. Não tem como não acontecer. A questão é... Sabe o que eu acho engraçado, Tiago? Falei. É que a turma do Contra, tem uma pessoa aí, mais um daqueles canais da turma do Contra, ontem fez uma live e disse... E disse... Ah, esse ministro, esse Onyx Lorenzoni aí não tem credibilidade nenhuma. Ele deve estar falando sem nem ter conversado ainda com o presidente. É brincadeira. É brincadeira a gente ouvir isso, né? É. É brincadeira isso. Então, as pessoas, quando elas não querem acreditar, ou quando elas querem negar aquilo que é inegável, que é o esforço da gente, que é o esforço de cada aposentado que se dedica, que cobra, que está aqui do lado da gente, trabalhando, fazendo valer o seu esforço, o seu suor. E a gente que também está aqui, a gente escuta muitas histórias. Eu não escondo para ninguém. Eu abri um WhatsApp aqui há muitos anos atrás, dois anos atrás, para ouvir essas pessoas. E eu escuto de tudo um pouco, cada história. E é baseado nessas histórias que a gente faz a luta valer a pena sem desistir, persistindo, até que o resultado vem contra tudo e contra todos. Maravilha. Eu vou anunciar a nossa parceria com o Milton, mas antes eu vou responder duas perguntas aqui. E na sequência já vamos para a live do Milton, que começa às 19h, né, Milton? Isso, isso. Às 19h, daqui a pouquinho a gente se encontra lá. As perguntas que eu tenho aqui, margem de 5 está digitando. Ok. Paga quando? Não temos essa resposta, tá? O correspondente que digitar a sua proposta, se você estiver na Showcred, fica tranquilo, tá? Ninguém vai falar data para você antes de saber. Agora, se o seu correspondente digitou hoje, falou, olha, paga daqui dois dias, paga daqui uma semana, paga daqui um mês, não faça nenhuma dívida contando com esse dinheiro. Ninguém tem essa resposta. Primeiro a publicação da MP, depois a publicação em diário oficial, e depois começam os pagamentos. Porém, todo esse otimismo vem da liberação das esteiras bancárias. Isso aconteceu da mesma forma com a margem de 5. Quando lançou a margem de 5, as esteiras bancárias se abriram, os contratos começaram a ser digitados, e eu lembro que eu estava no meio da pandemia, quando aconteceu isso, a minha loja fechou, eu estava em casa, e eu nem penteava o cabelo, e eu ficava que nem um louco andando pela casa, digitando o contrato, e minha esposa não entendia nada. O que esse louco está trabalhando se o mundo acabou e tudo fechou, e a loja dele está fechada, e ele está trabalhando mais aqui do que lá. Então, é isso. A esteira bancária abre antes, e a parte legal da coisa é feita posterior. Então, a abertura das esteiras dão a certeza de que tudo vai se encaixar. E aí vem a MP que acompanha, vem o INSS que abre o sistema, e os pagamentos começam a acontecer. Porém, enquanto não publica no diário oficial, essa digitação sua fica parada numa esteira, de aguarde, tá? Você faz a selfie, tudo certinho, mas fica parada a sua negociação. A hora que parametriza, vai ficar no véio, vai ficar no rouco. Uma arara azul rouca. Quando parametriza a esteira, começam a ser feitos os pagamentos, começam a entrar o dinheiro na sua conta. Previsão disso acontecer? Mês de abril, tá? Essa é a minha previsão, para você não ficar sem uma resposta. Agora, pode ser que aconteça antes? Pode ser que aconteça antes. A gente espera que aconteça antes. Mas primeiro a publicação em diário oficial, primeiro a MP antes, né? E depois a publicação em diário oficial, e depois o seu pagamento. Então, é a hora certa de digitar sim, é a hora certa de achar o seu correspondente de confiança sim, mas não é a hora certa de se endividar esperando esse dinheiro chegar na tua conta, tá? Muita calma nessa hora. Outra pergunta é, quanto eu pego com a margem de aumento? A margem de aumento cálculo, a gente já cansou de fazer lá atrás, mas não é demais refrescar. Tem uma continha que me mandaram aqui, que eu vou deixar, se você estiver assistindo a live e quiser dar um print, na pausa, deixa eu ver se eu consigo fácil aqui, para deixar, e ver se vai dar leitura também para vocês. Mas a continha é bem simples, é essa aqui. Quem tem margem negativa, está aqui, e aí eu vou explicar, vamos ver se vai dar foco isso aqui, para eu colocar na tela agora, vamos ver. Aí, beleza. Quem tem margem negativa, 1.100 vezes 35%, dá 385 reais, a margem de quem não pegou nada. Aí, aumentou para 1.212, que dá 35%, foi para 424. Então, você desconta a diferença do aumento, a margem fica em 39 e 20. Isso se você não tiver negativo. Só que tem gente que tem esses 39 e 20, Milton, mas está negativo em 12. Aí tem que descontar, descontar dos 39 e 20 e o 12. E aí, esses 39 e 20, que é a margem, você divide por 0,029, que vai dar o valor que você pega. Então, 39 e 20, dividido por 0,029, coeficiente diário de hoje. Coeficiente diário de hoje, é tipo, caiu para baixo, desceu para baixo. Esse aqui, 1.351, numa margem mínima do consignado. Agora, é claro que isso é do salário mínimo. Se você quer saber quanto libera a tua margem, manda no WhatsApp aqui de baixo. Eu já vou pôr aqui o nosso WhatsApp da parceria. E a gente faz a conta. Ou então, escreve aqui nos comentários do vídeo também, que o pessoal que responde você pode fazer essa conta também. Se você não quiser fechar com a Showcred, você simplesmente vai ter ali a sua média de quanto você vai receber. Agora, o recheio do bolo dessa live, eu trouxe o Milton aqui, para a gente divulgar, que a gente está fechando uma parceria com os inscritos de ambos os canais, para que a gente consiga atender a todos, sem o risco de fraude, sem que você seja surpreendido por algum picareta, que peça o seu documento e suma, que você peça mil e ele mande dois, que aconteçam essas coisas chatas. Porque a gente fica muito chateado quando vocês dão o feedback depois de terem já consumado alguma negociação errada. Então, antes que aconteça com a margem, que vai ser um novo boom aí, a gente está aqui colocando a nossa cara a tapa, a nossa credibilidade em jogo, para poder te dar um atendimento bom e fazer a coisa certa por você, não é, Milton? É isso. Ô, Tiago, todo mundo sabe que eu, eu particularmente, não trabalho com consignado, tá? Mas é uma preocupação muito grande minha, dado justamente os feedbacks que eu venho recebendo já há bastante tempo, de pessoas que acabam se metendo em rascada. Milton, eu posso confiar no trabalho da empresa X, da empresa Y? Então, eu não posso avalizar isso, pessoal. Mas eu posso avalizar o trabalho de quem eu conheço. Então, eu conheço o trabalho do Tiago, e esse eu posso avalizar. Eu posso dizer, olha, pode fazer de olho fechado. Então, a gente faz essa parceria justamente para minimizar ou para anular qualquer possibilidade de você entrar numa enrascada. Então, eu achei muito interessante essa possibilidade de a gente fazer essa parceria, justamente por essa preocupação que a gente tem. A gente não está tratando você como alguém que chega na nossa casa, toma um copo d'água e vai embora e nunca mais aparece. Eu estou tratando você como família, como quem está aqui comigo todo dia, e que eu me preocupe, que eu quero o melhor para você. Então, a parceria surge com esse intuito, com esse objetivo principal. E atrela o conhecimento de pessoas que eu tenho aqui, que me buscam, né? Através do consignado, com interesse no consignado, e eu atrelo isso ao conhecimento, a expertise que o Tiago tem. E pronto, a gente faz uma parceria e a gente garante isso para você. Com certeza. Para ter acesso à parceria, é só mandar nesse WhatsApp aqui, você vai ter o atendimento da Showcred, que é a empresa parceira nossa, empresa que eu faço questão de ser o diretor. E vai escrever no WhatsApp, antes de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa, antes de mandar documento, antes de dar o oi, o boa tarde, se quiser dar o boa tarde também, né? Não vamos ser mal educados, mas tudo bem. Mas tem que escrever lá, ó. Milton Dantunes me indicou, tá? Escreveu Milton Dantunes me indicou, você vai furar uma fila de atendimento. Porque a gente tem N pessoas que chamam a gente por dia ali, graças a Deus, muita gente chama. Só que a gente vai atendendo por ordem de chamada. Quando escrever Milton Dantunes me indicou, vai ter a prioridade no atendimento, Milton. Olha a moral, hein? Maravilha. Vai ser atendido de imediato. E aí, ali, nesse WhatsApp mesmo, você pode ficar tranquilo. Pode mandar a sua documentação necessária. Vai ser enviado um link para você fazer a selfie. Você vai fazer a selfie com toda a segurança. E quem estiver te atendendo lá, vai acompanhar você até o seu dinheiro cair na conta. Se der alguma coisa errada, vai te posicionar também. Não é garantido, né? Que todo mundo vai conseguir. Às vezes acontece que o documento está elegível, algum probleminha. mas a pessoa vai cuidar de você como a gente cuida de todos que entram ali na nossa loja. Com muito carinho, muito zelo, muita preocupação e muita vontade, acima de tudo, de fazer dar certo. O seu empréstimo consignado e você ter acesso a ele da melhor forma possível. Era isso, Milton? É isso, né? Coisa boa poder orientar nosso povo, nosso público, que a gente tem tanto carinho, tanto amor, que já nos cativou e que a gente cativa. Isso é muito bom. Então, a gente faz essa parceria, pessoal, pensando no melhor para vocês, na segurança, na lisura. O Thiago é um parceiraço nosso e a gente está aqui para unir forças, tá? Tudo que vem para unir e dar um resultado que seja importante e interessante para você, benéfico para você, a gente não mede esforços e faz. A gente bate o martelo e faz o que a gente está fazendo aqui. Inclusive, a gente convida você para ir daqui a pouquinho lá para o nosso canal, o canal Milton Dantuno, 19 horas. A gente está começando uma live e a gente vai ter a presença também especialmente do Thiago hoje para trocar essa ideia, né? Tirar dúvidas também do nosso público. Então, faço questão da tua presença lá, tá bom? Beleza. Eu vou liberar o Milton. Vou fazer umas contas que tem muita gente pedindo para eu calcular aqui quanto eles têm de imagem, Milton. Então, eu vou te liberar para você preparar lá o nosso estúdio. Estúdio... Daqui a pouquinho a gente se vê. Milton Dantunes Global. Simbora. E daqui a pouco a gente está lá no canal do Milton Dantunes. Só um prazer ter você aqui, viu, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Prazer meu. Gente, um abraço e aquele beijo no coração. Tchau, tchau. Tamo junto. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha.